O Relógio que Perdeu a Hora de Flávio Colombini Ilustrações de Francisco Zanella Jr. Quando o relógio despertou, ele reparou que tinha perdido a hora. E agora ele falou, perdi a hora! O relógio ficou todo alarmado, pois estava atrasado. Ele pensou no que fazer, até que notou que precisava correr. Sua amiguinha Borrachinha resolveu acompanhá-lo. Sem demora, o relógio saiu correndo atrás da hora e ia dizendo, e agora perdi a hora. Porém, ele não conseguiu alcançar a hora, mas o relógio não desistiu. Ele saiu procurando a hora pelo mundo afora. Procurou no mato, procurou no rio, procurou no quente, procurou no frio, mas o relógio não conseguiu achar a hora em lugar nenhum. O relógio estava passado e muito cansado. Ele dizia, e agora perdi a hora, mas o relógio não desistiu. Ele pensou e decidiu que seria interessante perguntar para o elefante, mas o elefante respondeu num instante que nunca tinha visto a hora antes. Depois foi perguntar para o tamanduá, mas o tamanduá não tinha visto a hora passar. O papagaio viu a hora passar como um raio. E o bicho preguiça não tinha nenhuma pista, pois toda hora ele perdia a hora. O relógio ficou chateado e desanimado. Mas ele não desistiu. Ele pensou e decidiu continuar a caminhar e a procurar. Para sua felicidade, ele foi parar numa linda cidade. Lá, ele perguntou para uma senhora se ela tinha visto a hora. E a senhora falou com muita paz que outrora ela reparava na hora, embora agora não mais. Depois que procurou o dia inteiro, o relógio se alegrou quando encontrou um relojoeiro. O relojoeiro falou que para achar a hora era só adiantar o ponteiro. Sem demora, o relógio adiantou o seu ponteiro e acertou sua hora. E o relógio foi embora, todo feliz, porque agora tinha achado a hora. E essa foi a nossa história de hoje.